Poligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão. Renova Porto Alegre. O prefeito tem que ter o comando da educação, da saúde e da segurança da cidade. Vamos ampliar as creches comunitárias e as escolas infantis. Teremos unidades básicas de saúde e delegacias de polícia em todos os bairros. Teremos duas rodoviárias de ônibus da Grande Porto Alegre para retirá-los de dentro da cidade. Uma junto à estação do Trenzub, no aeroporto Salgado Filho, e outra junto ao campus da URGS. Interligada ao aeromóvel, desafogando as ruas da nossa cidade. Faremos o aeromóvel sob o arroio de luva e as ciclovias. Instalaremos a linha do catamarã ligando o centro aos bairros Tristeza, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo e Lamí. Com a passagem integrada aos ônibus. Conheça agora o meu vice-prefeito. Sou formado em administração de empresa, especialista em edificações, cursei em engenharia civil, sou músico corretor de imóveis e trabalho há mais de 30 anos na Secretaria de Planejamento Municipal. Vamos planejar a cidade de Porto Alegre para 2050, diminuir os CCs, reorganizar o horário do servidor público municipal e valorizá-lo através de um plano de carreira justo. Vamos também criar a primeira escola municipal de música e teatro de Porto Alegre. Vamos juntos avançar para uma nova realidade, onde todos possam ter uma vida com mais educação, segurança e saúde. Vem com a gente! Não esquece, dia 7, vote 17. Não esquece, dia 7, vote 17. Vamos mostrar a vida como ela é. Hoje nossa campanha está nas comunidades do Cruzeiro e Cristal, mostrando a cidade que o governo Fortunati esconde. A duplicação da Avenida Tronco vai significar a remoção de 1.400 famílias. A imensa maioria quer continuar nas suas casas, não aceitando a remoção para áreas sem infraestrutura adequada, como já ocorreu na Vila Dique. Vamos escutar o que diz a população afetada pelas remoções. Eu moro aqui há 30 anos, eu não tenho intenção de sair. Eu estou no centro da cidade. Vamos ali na esquina, médico ali embaixo, tudo de bom ali embaixo. E passa 3 anos, Santa Tereza, Cruzeiro, Pereira Passos. 3 anos ali, aqui é 5 minutos. Está no centro da cidade, aqui é centro, bem dizendo. Esta política tem cara. Os governos estão dando dinheiro público às grandes empreiteiras e para especulação imobiliária, por conta das obras da Copa. Além disso, retiram as famílias das suas casas e jogam em áreas inadequadas para a moradia. Nós somos contra as remoções forçadas. Chega de Porto Alegre para os ricos, Porto Alegre para os trabalhadores. Está cansado de promessa? Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha. Agora é Érico XVI. Para nós do PSOL, o incentivo ao esporte é uma importante política de prevenção da violência. Fala, Roberto. Em nossas praças e parques é preciso construir pistas de skate, quadras de vôlei e de basquete. Incentivar futebol nas nossas comunidades. Os recursos públicos devem ir para o povo. Este é o programa do PSOL. A defesa do esporte e da cultura é o melhor caminho para combater o crack e a violência. Mas essa não é a política do PCdoB da Manoela, que comanda há 10 anos o Ministério dos Esportes. Ao contrário, o partido da Manoela foi denunciado pelo desvio de 40 milhões de reais da verba do Ministério dos Esportes. Depois destas denúncias, Orlando Silva, líder de Manoela, foi demitido do Ministério por Dilma. Se eles agiram assim no Ministério, imaginem o que podem fazer na Prefeitura. Agora ouça quem vive o dia a dia do esporte em Porto Alegre. Fala a professora e atleta Goretti Grossi. Os governos do PT, PCdoB e PDT nada investem no esporte, porque não tem uma política para o esporte. E a prova disso é a péssima colocação do Brasil nestas Olimpíadas. PCB e PSOL construiremos centros esportivos nos bairros populares com profissionais especializados, para que as crianças, os jovens e os adultos tenham direito ao esporte na nossa cidade. Dia 7 de outubro, mostra a tua indignação. Vota 50. Porque o PSOL é 50. Chegou a hora. Manuela Prefeita. Hoje eu gostaria de falar com o senhor e a senhora, que ainda se perguntam se sou ou não sou muito jovem para ser prefeita. Quero dizer que entendo essa preocupação e que a considero natural. Afinal, tenho 31 anos e não é comum ver candidatos com a minha idade. Assim como não é comum ver jovens de 22 anos abrirem mão do seu lazer e da sua juventude para ser vereadora, como eu fiz há 8 anos. Não cheguei agora na política. Essa já é a minha quinta eleição. Hoje tenho uma idade muito parecida com a de outros prefeitos que a nossa cidade já teve. Brizola foi prefeito com 33 anos e Loureiro da Silva com 35. Bons prefeitos que souberam usar o melhor da sua juventude como a garra e a vontade de fazer para superar todos os obstáculos e realizar o sonho de uma cidade melhor. Eles sabiam, como eu também sei, que não se governa sozinho. Por isso, tenho ao meu lado uma coligação de partidos que conta com vereadores, deputados, secretários de Estado e com o atual vice-governador. Porto Alegre tem na sua alma a inovação. Com Loureiro, a cidade revolucionou seu planejamento urbano. Porto Alegre tem na sua alma a igualdade. Com Brizola, nossa cidade virou capital nacional da educação. Porto Alegre tem coragem de mudar. Com Olívio, viramos a capital da participação popular. Inovação, igualdade, mudança. Chegou a hora da gente ter isso de novo. Estudei, me preparei para dar ao senhor e à senhora a certeza de que podemos sim fazer uma nova política em Porto Alegre. Manuela tem trajetória política. Foi militante estudantil, vereadora de Porto Alegre e duas vezes a deputada federal mais votada do Brasil. Manuela é preparada. Tem uma década de experiência política. Foi eleita quatro vezes uma das melhores parlamentares do país. Manuela tem liderança. Foi vice-líder do governo federal, coordenadora da bancada gaúcha no Congresso e presidente da Frente Parlamentar do Esporte, que ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Manuela é admirada em todo o país. É o único político gaúcho que está na lista dos 100 brasileiros mais influentes da revista Época, da qual fazem parte nomes como Lula, Dilma Rousseff, Jorge Gerdau e Aécio Neves. Manuela está pronta para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. O programa de governo foi montado em cima de propostas, ouvindo as pessoas. Utilizar a tecnologia como meio para desenvolver crianças, jovens, estudantes. Ela pretende unir a informatização da saúde à atenção básica, gerando melhores resultados à população de Porto Alegre. O programa de governo da Manuela está focado num reposicionamento estratégico de Porto Alegre. O grande desafio de fazer obras é vencer a burocracia, articular os recursos, fazer os projetos e tomar a decisão na hora certa, para ver a ideia se transformar em realidade. A diferença entre a minha candidatura e as demais não é a idade, como alguns tentam dizer. É o que cada um de nós representa. Sou de uma geração que cresceu ouvindo falar mal da política e sempre pediu teu voto para fazer diferente. Como fiz nos meus três mandatos, na prefeitura também quero fazer diferente. Por exemplo, governar com uma equipe de técnicos e não só de políticos. Primeiro, terminar a obra e só depois fazer a propaganda. Buscar experiências que já deram certo em outras cidades e trazer para cá, para vencermos nossos antigos problemas, como uma saúde que não chega na hora certa ou uma educação que não acompanha o nosso tempo. O que leva alguém a começar uma caminhada e nunca parar? Subir, descer, cair, levantar, nunca parar. Há anos, Manuela percorre Porto Alegre, bairro a bairro. Escuta as pessoas, conhece as necessidades e problemas da cidade. Ela não veio aqui só para dizer que é candidata, não. Ela é nossa amiga, é deputada já, hoje é deputada. E como deputada, ela está sensível à nossa situação. As pessoas admiram a garra e a capacidade que ela tem. Cada vez mais gente está se juntando e caminhando com ela, vestindo as cores dela. A gente vai te ajudar. Por que a gente vai te ajudar? Porque a gente quer melhorar. É esse sentimento, é essa onda que eu quero construir junto com vocês na nossa cidade. Para transformar Porto Alegre na capital nacional da educação, para vermos Porto Alegre a capital nacional da justiça social. Um grande beijo, boa luta, juntos construiremos a nossa vitória. Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. Porto Alegre é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade com muitos problemas a serem resolvidos. Um dos principais problemas da cidade, que pouca gente fala, mas que você e todo mundo sente, é a qualidade da nossa água. Em Porto Alegre, o DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgotos, capta água para consumo nos pontos mais sujos do Guaíba. São áreas inadequadas, com baixo fluxo e pouca profundidade. Essa é a situação ideal para a proliferação das algas, que afetam o cheiro e o gosto da água oferecida aos cidadãos. A falta de qualidade dos pontos de captação é comprovada cientificamente. Em um teste que avalia a presença de algas e resíduos industriais e de esgoto, o IBAMA considera Porto Alegre fora dos padrões estabelecidos. A situação causa desperdício de recursos públicos. É muito dinheiro gasto para filtrar uma água, que poderia ter menos cheiro e um gosto mais agradável. Você sabe do que nós estamos falando. Muitas vezes, a água que nós bebemos tem cheiro e gosto desagradáveis. Mas quem sofre, principalmente com esse problema, são as famílias mais humildes que não têm dinheiro para comprar água mineral. Um bom prefeito precisa apresentar soluções reais para problemas reais. Por isso que eu afirmo aqui que é possível melhorar a qualidade da água que nós bebemos em Porto Alegre. O DEMAI tem um corpo técnico de excelência, competente, e tem uma gestão reconhecidamente eficiente. Nós vamos aproveitar esse corpo técnico e essa expertise para transformar, de fato, para melhor, a água que nós bebemos em Porto Alegre. Preste atenção. Hoje, os pontos de captação se encontram em locais impróprios do Guaíba, próximos ao Arroio de Lúvio e em pontos de águas poluídas na Zona Norte, além da represa Lomba do Sabão. Vanbert Prefeito vai deslocar esses pontos de captação para um local adequado, próximo da ponte do Rio Jacuí. Ali tem mais fluxo de água, menos índices de poluição e menos proliferação de algas. É certeza de água com gosto melhor e sem cheiro. Esse projeto já existe no DEMAI, mas ainda não foi executado. Vanbert vai priorizar essa mudança. Vanbert 45 Sentir cheiro e sabor na água, especialmente no verão, haverá de ser coisa do passado. Cuidar da qualidade da água é cuidar da dignidade das pessoas que moram aqui. É um dever da Prefeitura. A nossa solução é prática e eficiente. Basta vontade política e gestão. Cuidar da água de Porto Alegre é cuidar das pessoas e colocá-las sempre em primeiro lugar. Vanbert 45 Eu respeito a todos, inclusive os outros candidatos. Você tem acompanhado os duros ataques que eu tenho recebido nesta campanha. Eu aceito as críticas, mas não as inverdades. Ataques assim são de caráter eleitoreiro. Estranho que muitas promessas dos outros candidatos já estão sendo realizadas na minha administração. Em vez de entrar em bate-boca, vou continuar mostrando o que fiz em dois anos. E o que vou fazer nos próximos quatro anos. Coligação por amor a Porto Alegre, 17 de setembro de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Olá, Porto Alegre. Bem-vindos a mais um programa do Prefeito Fortunati. Hoje o nosso programa é dedicado ao Guaíba, dedicado a sua qualidade de vida. Dedicado a você que ama Porto Alegre. E vamos começar falando de saneamento básico. Que é importante não só para a saúde das pessoas, mas também para o meio ambiente. O governo Fortunati está fazendo a maior obra de saneamento da história de Porto Alegre. O PISA, Projeto Integrado Socioambiental. Com investimentos de 600 milhões de reais, fará com que o tratamento de esgoto salte de 27 para 80%. Ainda este ano, ultrapassando as metas estabelecidas pela ONU. A maior parte da obra não pode ser vista, porque está enterrada ou embaixo d'água. São 187 quilômetros de canos, que irão aumentar a qualidade de vida em toda a cidade. A gente vivia dentro do esgoto. Chovia, estava se armando o tempo, a gente já podia se preparar, que a casa da gente ficava com água pelo joelho. Então eu tirava de balde a água, cada vez que chovia. Água não, era loda, era porcaria mesmo. Era esgoto, esgoto a céu aberto. E hoje, graças a Deus, nós não temos mais dentro do esgoto que nós estávamos antigamente. Nós tínhamos dificuldades aqui com o esgoto a céu aberto. E de uns quatro anos para cá, nós conseguimos o esgoto, além do pluvial, o esgoto cloacal. Que vem colaborar no sentido de evitar a proliferação de doenças. Porque as crianças brincam pela rua e às vezes estavam brincando em poças d'águas ali com dejetos. As obras de saneamento mudam a vida de todos os porto-alegrenses. Tratando o esgoto, Porto Alegre está investindo em saúde pública e recuperando o nosso Guaíba. No FISA, os resíduos sólidos passam pelos canos até a estação de tratamento de esgoto ETI Serraria, onde serão tratados. Três torres, uma no gasômetro e duas no cristal, garantem que o sistema não entre em colapso em caso de pane. Eu trabalho aqui há muitos anos, vivo dessas águas, e o rio sempre foi muito maltratado. E daqui pra frente, com certeza, isso vai mudar. A gente já percebe o tratamento do esgoto em Porto Alegre e toda a preocupação que vem se demonstrando com as pessoas ligadas à nossa política e à nossa cidade de uma forma geral. O FISA, Projeto Integrado e Socioambiental, a maior obra de saneamento e execução no Brasil, é um trabalho enorme, não apenas por sua dimensão, mas também pela tecnologia inovadora, que foi pela primeira vez produzida no país. Essa obra foi aprovada há mais de dez anos pelo orçamento participativo, mas não avançou porque, na época, a Prefeitura não tinha recursos. Nós conseguimos tirar esta obra do papel, porque colocamos a casa em ordem e melhoramos as finanças da Prefeitura. Com esse esforço, implantamos o FISA, que representa saúde e qualidade de vida para todos os porto-alegrenses. Com o Guaíba mais limpo, vamos ter, inclusive, uma água melhor para beber. Ela já é boa e vai ficar ainda melhor. Eu espero, com o tempo, esse Guaíba dê pra gente entrar de novo, não precisar sair pra praia de mar. Vai ficar bom. Se Deus quiser, a praia limpa é outra coisa. Eu vou vir com meus bisnetos, porque os netos já estão grandes. Gente, mas esse trabalho não acabou. A rede de esgoto de cada residência tem que ser ligada a esse novo sistema. Um trabalho em conjunto da Prefeitura com a população. Com a despoluição, a gente vai passar a ter uma nova relação com o Guaíba. E a recuperação da orla, outro projeto do Prefeito Fortunati, vai transformar as margens do Guaíba em área de lazer. Imagine um pôr do sol ainda mais lindo. A orla do Guaíba vai ter uma cara nova. Contratamos o escritório do urbanista Jamie Lerner, um dos mais importantes urbanistas do mundo, para elaborar o projeto que é o resgate de um antigo sonho de todos nós. Os quase seis quilômetros entre o gasômetro e o arroio cavalhada, lá na altura do Iat Clube Guaíba, vão se transformar em uma grande área de lazer. Terminal turístico para barcos, calçadão, ciclovia e quadras esportivas. O Guaíba vai ficar mais próximo do nosso dia a dia. Já aqui no centro, com a revitalização do Cais Mauá, nossa cidade finalmente vai ganhar o espaço que espera anos. Vamos ter restaurantes, lojas e estabelecimentos culturais, que irão gerar mais de 9 mil empregos diretos e indiretos. Porto Alegre finalmente vai deixar de dar as costas para o Guaíba. A nova orla representa também uma cidade mais sustentável. Na Avenida Beira Rio, a obra de duplicação que já começou, prevê a construção de mais uma ciclovia. A ciclovia da Beira Rio vai se conectar com a da Diário de Notícias, indo do Cristal até a usina do gasômetro. Ela também se conecta com as ciclovias da Ipiranga e da Padre Cacique. Com isso serão mais de 17 quilômetros de ciclovias integradas em Porto Alegre. Há muito tempo, Porto Alegre discutiu transporte hidroviário. Com Fortunati, essa discussão se transformou em ação. Na quinta-feira passada, foi assinado o acordo para o início de funcionamento do primeiro trecho hidroviário entre o centro, a Zona Sul e a Ilha da Pintada. Isso é inovação, de verdade. Logo logo, você vai do centro até o Cristal em 11 minutinhos. É mais rapidez e menos poluição. E ainda este mês, você vai poder alugar bicicletas em Porto Alegre. Logo, serão mais de 30 estações de aluguel na cidade. Uma iniciativa que mudou a cara de cidades como Paris e Barcelona. Porto Alegre mostrou na Rio Mais 20 as ações concretas da Prefeitura em relação à sustentabilidade para mudar o futuro da nossa cidade. Ainda temos muito caminho pela frente, mas estamos na direção certa. Não podemos voltar atrás. Precisamos garantir mais qualidade de vida e lazer para todos nós. Eu acredito no Fortunati, porque eu acho que ele tem propostas muito boas para Porto Alegre, inovadoras, principalmente a revitalização da Orla, do Guaíba e toda a despoluição do Rio Guaíba que demorou para ser feito. O Fortunati é inovador pelas obras do Cais do Porto. Ele tem caráter. Pela revitalização da Orla, do Guaíba, nosso voto é Fortunati. O Fortunati tem cuidado da cidade. Como vocês viram, Fortunati trabalha para transformar Porto Alegre em uma cidade mais sustentável. São projetos inovadores que estão mudando para melhor a vida de milhares de pessoas. Preparamos uma homenagem a todos os gaúchos e gaúchas que, assim como eu, valorizam e amam a nossa terra. Feliz Semana Farroupilha para você e sua família. Feliz Semana Farroupilha Feliz Semana Farroupilha O futuro é a gente que faz no dia a dia. Feliz Semana Farroupilha Fortunati é experiência que nos dá garantia. Feliz Semana Farroupilha Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos, com todos nós. Feliz Semana Farroupilha Na pesquisa Datafolha Fortunati sobe para 41% e vence na simulação do segundo turno. Fortunati 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 é o atual prefeito, que claramente governa para os bairros ricos. A prefeitura realiza obras, não há dúvidas. Mas para quem? As obras para os mais necessitados ele promete para depois, lá em 2013, 2014. E para isso ele pede mais quatro anos. Para que mais quatro anos se já teve oito para fazer e não fez? A outra opção é Vila. O candidato do PT da Dilma, que está promovendo o desenvolvimento e liberando recursos para os projetos sociais das prefeituras de todo o Brasil e de todos os partidos. Vila é o candidato da Marina Silva, que nem é do PT, mas que acredita nas ideias do prefeito de verdade para o meio ambiente. Agora depende de você. Vai continuar como está ou vai mudar? Está no ar o programa do Vila, o prefeito de verdade. As nossas crianças aos seis anos saem da creche. Ficam na rua, vão para a sinaleira, os pais não sabem se estão no colégio. Nós temos com esse baita desse espaço, arrumando-os pouquinho, com colaboração, traz um vidro ou traz uma fechadura. A gente poderia deixar tudo prontinho e tentar recolher essas crianças aqui para dentro. A gente até abandonou o orçamento participativo, que virou uma palhaçada. Porque lá a gente não conseguiu nada. Eu fico preocupada quando eu vejo na TV, porque está tudo muito bem, porque está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Nós somos a prova disso. Imagina, foi em 2007 isso aí. Um bom prefeito é um bom gestor. É aquele que tem a capacidade de colocar em prática aquilo que está no orçamento do município. Se nós olharmos o orçamento de Porto Alegre para o ano de 2012, estão lá registrados no orçamento que 817 milhões estão reservados para o investimento no município. Mas se nós formos verificar o que até este momento foi realizado, nós vamos verificar que foram realizados, de forma concreta e objetiva, 196 milhões do 817. Isso é equivalente a 24% da efetiva realização do orçamento. Ora, se nós olharmos este gráfico, nós vamos verificar que nós estamos diante de um governo que tem um grande instrumento para efetivar as vontades e os desejos do povo de Porto Alegre e não realiza. Falta gestão, falta planejamento e falta competência. Mas, sobretudo, é revelador de que este governo não tem compromisso com as comunidades, os bairros, aqueles setores mais carentes da nossa cidade de Porto Alegre. Um governo tem que realizar e concretizar aquilo que está no orçamento. Quem não realiza a peça orçamentária tem que mostrar na televisão um governo fictício, tem que mostrar um governo maquiado. Eu sei como montar o orçamento com o povo de Porto Alegre, com a equipe técnica e qualificada da nossa prefeitura e, sobretudo, sabemos como realizá-lo e efetivá-lo e torná-lo serviços, obras e condições de qualidade para o povo da nossa cidade. Eu vi lá, é ele. Se ele não puder fazer alguma coisa, quem vai fazer? Esse é um candidato que eu acho que o Coerência aqui pode ser votado. Vocês aqui, vocês estão sozinhos, uma equipe, para poder fazer essa filmagem? Equipe, quem vai dar sozinha? As pessoas moram na cidade já percebendo que era a sua casa. E na casa da gente, a gente quer que as coisas estejam todas funcionando bem. A cidade que não tem coesão social é uma cidade triste, é uma cidade escura. Porto Alegre passou a ser conhecido no mundo como a capital da democracia e da participação. Porque o processo de participação popular, ele une a cidade. E esse é o grande valor do orçamento participativo. Porto Alegre fez tudo isso, sem parceria com o governo do Estado, sem parceria com o governo federal. Este momento é um momento de grande importância, ainda que nós sabemos que os nossos governos, Estado e o governo federal, são governos republicanos. O Estado, na dimensão municipal, estadual e federal, tem que funcionar bem e melhor, não para alguns ou para poucos. Tem que funcionar bem e melhor para a maioria. Quer dizer, resgatar para a cidade esse sentimento de que a gente é sujeito e não objeto da política. E é o nosso compromisso reavivar isso, retomar essa participação. Quer dizer, esse é o nosso compromisso com Porto Alegre, para que a gente possa levar a cabo todos esses novos desafios que estão colocados. É isso que faz uma cidade feliz. É isso que pode melhorar a vida do povo. Porto Alegre, várias vilas retrocederam, vários bairros retrocederam. E algumas políticas que Porto Alegre havia avançado na época que nós governamos, elas retrocederam. Porque um dos principais problemas da atual gestão também, é uma gestão que funciona pelo improviso. É uma gestão que ficou oito anos sem realizar as demandas importantes da cidade, e às vésperas do processo político eleitoral, instala um conjunto de canteiros de obra na cidade e pede mais quatro anos para poder realizar as obras. E isso é fruto exatamente de um governo que é muito heterogêneo. Os secretários, cada um vai fazendo o que dá na telha. Me encontrei com um ex-conselheiro, que ele me disse O problema é que a gente tem um prefeito e mais quinze prefeitinhos decidindo nas secretarias. Por isso que as coisas não andam. E aquela promessa de que o que é bom fica, não ficou. Do nosso ponto de vista, quem quer fazer e quem sabe fazer, faz. Como o Olívio fez, como o Raul fez, como o Tarso fez, como o João Velho fez. E é tudo que vai fazer essa chama reacender. Nós queremos fazer essa chama reacender para que Porto Alegre volte a ser, aquilo que foi outrora, nas novas condições do epítolo Brasil do Rio Grande, a capital número um em qualidade de vida nesse país. Porto Alegre do Rio Grande do Sul do Brasil do ponto. Muito bem.